O homem suspeito de participação no assassinato do empresário Rafael Gonçalves Elimas, de 34 anos, foi preso no bairro do Monte, em Olinda, em cumprimento de um mandado de prisão temporária. Hoje pela manhã, ele saiu aqui da Delegacia de Homicídios de Olinda e foi levado para o IML, para exame de corpo de delito. O envolvimento é essa fuga. Você sabe que moca é essa? Você se diz inocente. Você estava no local lá? O crime pelo qual ele é suspeito de participação aconteceu na tarde do domingo de carnaval e chamou muita atenção. O mascarado entrou na loja de conveniência, se passou por cliente e atirou friamente no empresário, que morreu na hora. Rafael era dono desse posto de combustíveis no bairro do Varadouro, em Olinda. Além da participação neste crime, o homem que foi preso é apontado pela prática de dois homicídios, que aconteceram no ano passado, um no Recife e outro em Olinda. Na mesma operação, os policiais conduziram até a Delegacia de Homicídios de Olinda esse outro homem, que foi encontrado com drogas. Mas ele vai responder por TCO. A polícia ainda apreendeu os celulares durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. A polícia acredita que a motivação do assassinato do empresário tenha ligação com o tráfico de drogas no bairro do Varadouro, em Olinda. Mas o delegado não detalhou as informações para não atrapalhar as investigações. É uma assinatura bem clara e evidente de crime praticado pelo tráfico de drogas, mais precisamente a punição. A punição impingida pelo executor à vítima. Essa mesma assinatura está sendo comparada com outras assinaturas de outros homicídios que foram executados nessa guerra que existe no Varadouro, pelo domínio das bocas de fumo, domínio da venda de droga no Varadouro. Uma linha plausível, é uma linha forte, essa linha que a polícia está adotando, essa, para nós, é a que parece mais, que tem mais fundamento, é que teria sido uma execução por algo que o empresário fez que desagradou os traficantes locais. Quem é o homem que foi preso? A investigação diz que ele foi um dos partícipes dos executores da morte do empresário. Ele já foi citado por testemunhas que aqui foram ouvidas em outros dois homicídios. E ali naquele, nós temos elementos suficientes a partir de agora, e vamos trabalhar com a confrontação de vestígios balísticos que foram recolhidos em vítimas desse mesmo grupo criminoso. Inclusive, em duas dessas vítimas, as testemunhas apontam o Leonardo, esse suspeito, como estando na cena do crime desses dois homicídios. E ali, sim, já há elementos suficientes para o iniciamento deles naqueles dois homicídios. A polícia segue, então, a procura do atirador, né, delegado? Um crime muito frio, que chama muita atenção, porque o empresário estava de costas quando foi vítima dos disparos. Exatamente. Então, nós estamos trabalhando para a prisão do outro envolvido, e é uma questão de tempo nós chegarmos até ele, porque já existe o mandado de prisão. A essa altura, ele sabe da existência desse mandado e é uma questão de tempo nós chegarmos até ele.